bom pessoal vou fazer um vídeo aí para vocês de uma televisão lg na qual a mesma a imagem é perfeita menos a parte de baixo que fica tremula então vou fazer um vídeo aí para vocês não vai ser um vídeo muito rápido mas também não é muito longo vou mostrar passo a passo aí o que eu vou fazer para resolver esse problema bom pessoal isso aqui é o modelo da TV 49UJ6525 tem muitos aí que até condena a tela e da televisão como sem conserto mas eu vou mostrar para vocês como consertar ela com facilidade esses dois flats levam a informação para tela vocês vão ter que retirar aqui essa guarnição inferior para ter acesso aqui as conexões e aqui embaixo que nós vamos fazer o passo a passo já retirei aqui então aqui onde vocês veem essa placa aqui embaixo ela corre aqui essa lateral da da tela essa outra corre a lateral dessa outra extremidade e o que acontece que nessa nessas placa não sei qual delas está com problema vou testar aqui agora para ver ela tem alguns parâmetros de definição aí nesses parâmetros que vai acontecer é o erro onde vai ser corrigido aqui nós vamos eliminar alguma parte do flat alguns algumas vias né de cobre para que a tela volte a funcionar normalmente e você tem a sua televisão aí a sua televisão aí de volta e o que temos que fazer a princípio é tirar um flat desse para que nós podemos identificar onde está a posição do erro é só soltar essa aba preta e o flat vai sair você faz uma uma alavanca ela vai soltar estou com uma mão só aqui vou ter que soltar o celular então vou posicionar aqui para mostrar para vocês e após feito esse trabalho vamos voltar a ligar a televisão para identificar qual lado que está o defeito então feito isso agora nós vamos ligar o cabo e vamos verificar na tela se o defeito de ficar piscando parou e como vocês podem ver o defeito persiste na tela após desligamento daquele flat então não é naquele flat que está o defeito está o defeito vamos ter que desligar o outro flat que vai estar o defeito no outro flat bom como vocês podem ver inverteu aqui a lateral branca eu mudei lá o flat né troquei a extremidade do flat que está desligado e parou o defeito então o defeito está naquela lateral então vamos começar o trabalho trabalho agora no flat para identificar a posição que vai definir o defeito o que vocês vão usar aí é uma fita adesiva antigamente chamava isso aqui de durex né mas durex era fabricante e nós vamos cobrir a parte desse flat aqui e então vamos cortar pegar menos com 6 centímetros e vamos cobrir aqui ó Mais ou menos onde está coberto, caso não funcione tem que ir mudando para o meio do flat. Já está no local, agora vamos ligar a televisão de novo, para ver se parou o defeito. Como posso mostrar para vocês, o defeito ainda não foi solucionado. Então passo a passo temos que ir mudando para o meio do flat, para que solucionemos esse problema. Vou mudar até sanar o defeito e depois retornarei com o vídeo. Bom, como vocês podem ver, ainda não foi solucionado. Aqui na lateral, está piscando um pouco. Então nós vamos verificar direitinho até ficar 100%. Bom pessoal, como vocês podem ver, parou de piscar a tela. A tela parou de piscar completamente. O defeito foi sanado. Vou verificar se consigo uma imagem aqui e vou colocar para vocês rapidamente. Bom pessoal, agora vou tentar botar uma imagem aqui para vocês. Bom pessoal, para vocês verem aí, está funcionando perfeitamente. Para vocês verem, a imagem está ótima, sem tremer mais. Para vocês verem, a imagem está ótima, sem tremer mais. Esse canal aqui dá para vocês verem que não está mais piscando em forma alguma. Percebe que o som está funcionando. Esse canal aqui não tem direitos autorais. Então valeu galera. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, curte e compartilha que vai estar ajudando o canal a colocar muito mais vídeos aí para vocês. vocês. Essa alteração que foi feita, ela não vai trazer nenhum dano a televisão, nem algum componente que trabalha aí nessas funções de imagem. Valeu? para vocês verem. Para vocês verem que não é difícil você fazer um conserto desse. porque muita gente aí condenaria a tela, a televisão e muito mais. para vocês. E aí para vocês.